Oi meus amores, tudo bem com vocês? E olha quem tá de volta com mais uma decência, eu já cheguei chegando. Olha, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. E pra você, meu amor, que tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Natália e eu sou dona desse canal lindo e maravilhoso, onde eu sempre compartilho as minhas experiências aqui, ó, com produtos de cabelo. Bom, amores, hoje a gente vai falar o quê? De novidade, né? Novidade, produtos de farmácia, barato, embeleza, novex, que todo mundo queria muito essa resenha. Demorou, mas chegou. Deixa eu botar aqui, gente, peraí que eu vou pegar a bonitona aqui. Demorou, mas chegou a gatona e alurônico Power Maxi, harmonização capilar, novex, embeleza. Eita, gente, finalmente a gente vai resenhar essa máscara aqui pra vocês, né? A gente sabe que o ácido hialurônico tá fazendo a fama no momento, ele tá no estrelismo, tá em alta. Então, ele tá saindo em tudo quanto é marca aí. Eu tava esperando o que a Novex ia inventar aí pra gente com o ácido hialurônico. E tá aqui essa máscara com a proposta de reconstrução, né? E aí a gente vai dizer se ela tem diferença nessa área aí, gente. Eu tenho muita coisa pra te falar sobre essa bonitona aqui. Se eu gostei, se eu não gostei. Comprei no site da Embeleze, usei meu cupom de desconto que eu não sou boba e paguei barato. Eita! Vou deixar aparecendo aqui pra vocês, tá bom? E a gente vai falar agora sobre essa lindona. Então, já vou pedir o seu like, gente. Deixa o seu gostei aqui. Não é bom que sou assinada, sou só anotar. Deixa o seu like aqui. É muito importante que eu tô aqui gravando num calor danado. Dá aquela valorizada no conteúdo. Assim, esse vídeo, ele é compartilhado com outras pessoas. E também se inscreva aqui no canal. Já clica em inscrever-se debaixo do vídeo. Vai aparecer um sino, ativa ele pra tu não perder nenhuma novidade. Gente, dá uma conferida aí se você ainda tá inscrito no canal. Porque o YouTube é só Jesus na causa. Gente, vamos lá. Vamos falar desse hialurônico aqui. Ele é uma máscara que aqui vem dizendo creme de tratamento ultra profundo. Será? Vou te contar. O cronograma capilar, que ele se encaixa, que atrás vem dizendo que é na etapa de reconstrução. Cara, será? Eu vou te contar tudo. Promete efeito imediato. Uau! Olha, sabe por que eu falo isso aqui? Aqui, gente, minha franjinha crescendo. Aqui, ó. Sabe por que eu falo isso daqui? A embalagem, ela tem que vir de acordo com o meu cabelo, tá? Se eu usar um produto e na embalagem tiver uma coisa, meu cabelo estiver falando outro, eu fico chateada com isso, cara. Mas vamos lá, né? Ela tem uma tecnologia de alta performance, promete força extrema, reconstrução intensa, máxima luminosidade. Uau! Efeito corpo e volume no cabelo. Conta isso no ano. Preencha fibra capilar. Teve uma coisa aqui que eu vi escrito, gente. Cadê? Aqui. Aumento de... Ó. Não. Aumenta em 23% o diâmetro dos fios. Cara. As de cabelo fino aqui vão ter o dobro do cabelo, né? Quase o dobro, né? Pelo menos 23% a mais. Então, a gente vai agora pro nosso passo a passo, pra me contar pra vocês de fato, né? Como é que foi a minha aplicação e depois o que eu achei do resultado. Gente, comecei lavando o meu cabelo como sempre com shampoo. Não lembro qual foi o shampoo que eu usei. Se eu não me engano, foi o Antiqueda da Biostratos. O outro, eu não lembro qual que foi, tá? Mas vai aparecer aqui no passo a passo pra vocês, porque eu tô gravando essa resenha muitos dias depois, tá? E vim lavando bonitinho. Logo após, eu vim com a máscara Hialurônico Power Maxi Harmonização Capilar. Gente, essa máscara aqui não tinha menor. Eu tenho quase certeza que daqui a um tempo vai ter menor dela, sabe? Porque pra mim, um quilo é muito produto. Tipo, muito mesmo. É de muito, muito mesmo. Ela tem um cheirinho suave, gente. Não é um cheiro marcante, sabe? É um cheiro assim que pra mim é suave também. Não fica no cabelo. É gostoso, porém bem suave. Não é nada que... Uau! Mas é um cheirinho muito bom. Ela é uma máscara bem emoliente, tá? Principalmente se tiver calor. Muito calor onde você mora, você vai sentir a consistência dela extremamente emoliente. Então, assim, pra enluvar, tranquilo. Principalmente as cacheadas, que o cabelo embola muito fácil, dá nó fácil. Vai super amar esse tipo de máscara. Eu vim aplicando no meu cabelo. Uma coisa que me chamou a atenção foi o tempo de pausa dela. Vim dizendo assim, olha. Deixe agir por 3 minutos, enxague e finalize como de costume. Gente, 3 minutos. E de antes, sério aqui pra vocês, eu deixei exatamente esse tempo. Pra não dizer que eu deixei 3 minutos, deve ter ficado em 5 minutos. Porque 3 minutos eu... Só pra enluvar o cabelo, eu vou enluvando, enluvando. Daqui a pouco eu botei a touca, deixei 3 minutos aí. E pronto. Enxaguei meu cabelo, tá? Se não me engano, usei esse... Esse bonitão aqui, que é o Blindagem Pós-Química. Que é o Livin. Da Left Cosmetics, que eu amo esse Livin. Eu usei e abusei dele. Deixei meu cabelinho secar naturalmente. E aí eu fiquei de mostrar o resultado no mesmo dia. O que aconteceu? Precisei sair. Não consegui gravar o resultado no mesmo dia. No dia seguinte também não consegui gravar o resultado. Vocês acreditem? Se quiser. O resultado que vocês vão verem agora, é um resultado de 3 dias depois. Tá, gente? Não é do mesmo dia. Não é do dia seguinte. É do terceiro dia. Ou seja, o terceiro day after. Sabe? Então assim. Olha o meu cabelo. E diz pra mim se o cabelo não tá um luxo. Gente, olha esse cabelo aí, gente. Olha que coisa linda. Olha, eu lavei o meu cabelo no terceiro dia. Porque eu precisava realmente testar outra máscara. Porque não era por vontade. Porque o meu cabelo estava lindo, incrível, soltinho. Mesmo diante desse calor todo, o meu cabelo estava maravilhosamente leve. Suave, sabe? Suave. Caramba, gente. Percebam que tem textura. Percebam que o meu cabelo tem volume. Cara, olha. Eu tô assim, chocada com essa máscara. Aqui atrás, ela vem dizendo assim, olha. Que a harmonização capilar, com o passar do tempo, devido às ações dos agentes externos, como eu falo pra vocês, o que é o agente externo, mar, piscina, praia e tudo mais, os nossos filhos vão ficando porosos, tá? É normal. Ressecado, quebradiço e perdem elasticidade. E aí, a harmonização capilar, com o poder do ácido hialurônico, ele vem com essa tecnologia avançada pra penetrar no interior do fio. Dentro do fio do cabelo. E aí, ele vai reconstruir toda a estrutura dele que estiver ali perdendo. Ele vai, tipo, levantar de novo essa estrutura e vai devolver vitalidade, elasticidade e a beleza do cabelo. Essa é a proposta da harmonização capilar, né? Você devolver a estrutura perdida ali daquele cabelo. E, gente, que máscara. Olha, antes de eu continuar falando dela, cadê? Cadê minha colinha? Pera, gente, só abaixar aqui rapidinho pra pegar pra vocês. Ó, qual é a composição? Obviamente, a gente já sabe que é uma máscara que tem o ácido hialurônico, né? Porque é a base. E aí, vem também o óleo de soja, tá? O amido, vem a manteiga de karité, proteína do farelo de arroz hidrolisado, glicina, também na composição. Pra mim, eu acho que é uma composição boa, não é extensa. Porém, os ativos que tem é suficiente pra dar esse alinhamento, essa maleabilidade, pra dar o brilho e pra trazer essa reconstrução. Agora, a gente vai falar o que eu achei. Nath, aumentou? Gente, não sei se aumentou os 23%, mas quando eu usei essa máscara, de fato, eu notei, sim, que o cabelo estava com mais volume. Estava, sim, tá? Então, não é uma coisa, assim, que você olha e pensa, ah, será, Nath? Sim, gente, não tô mentindo. Eu comprei com o meu dinheiro. Comprei com o meu dinheiro e eu falo o que eu realmente tô achando. E mesmo que a embeleza tivesse enviado, graças a Deus, a gente tem essa liberdade de falar, poxa, deu certo, é bacana. Poxa, não deu certo, não gostei. Então, eu estou aqui pra falar pra vocês que eu senti, sim, meu cabelo com mais volume. E aí, quando a máscara diz que ela entra na etapa de reconstrução, sim, é verdade. Ela não dá hidro-reconstrução, nutri-reconstrução. Não, gente. Ela não dá dois efeitos num cabelo. Pelo menos no meu cabelo, ela não deu. Ela deu apenas um efeito. Qual? De reconstrução. Então, senti textura, senti volume, brilhosidade no cabelo. Quando diz que restaura luminosidade, é verdade. O meu cabelo estava extremamente brilhoso. E vou botar até o resultado de novo. E eu tô falando de um cabelo seco naturalmente, meu amor. Eu não tô falando de um cabelo que passou chapinha, passou cegador. Não. Seco naturalmente. O cabelo tá maravilhoso. Incrível, super maravilhoso. Então, realmente, dá tudo o que eu vejo, tá? Aí é onde eu falo, né? O que eu li aqui, tá de acordo com o que foi visto aqui. Não aqui, né, gente? Agora que eu tô com o resultado de uma outra máscara. Porém, no vídeo que vocês viram. O que tá escrito na embalagem, vem de acordo com o resultado no meu cabelo. E eu gosto muito disso, cara. Eu sou fã disso. Como eu disse no vídeo, chato é você ler um monte de coisa. E quando você vê no seu cabelo, não deu nada daquilo. Pô, tá de sacanagem. E não, gente. É um produto realmente que eu gostei. Se tivesse uma embalagem menor, eu ia ser a pessoa mais feliz da vida, gente. Porque é um quilão de produto. Pra ser disso tudo, não. Somente 300g, pra mim, já tá bom. Pra uns dois anos aí, direto. Ou três anos. Acredite se quiser. Bom, amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui. Qualquer dúvida que eu não tenha dito, você ficou. Vem pros comentários que eu faço questão de te responder e de bater aquele papo aqui com vocês. Tá bom? Só lembrando que é uma máscara liberada. Não é testada animal. É vegano. Sem petrolato. Pode se jogar, meu amor. Porque é liberadíssimo. Combinado? Beijo lindo. Nesse teu coração. Fiquem com Deus. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri